O crime de morte foi cometido por volta da meia-noite da sexta-feira. Foi aqui na rua Josefa Josefina de Jesus, aqui em frente ao cemitério Novo, no loteamento Santo Antônio, aqui na cidade de Agrestina. A vítima, o Humberto José da Silva, tinha 31 anos de idade. Ele estava bebendo aqui na porta de casa, quando acabou sendo surpreendido com indivíduos que chegaram em um carro. Um desses elementos atirou contra o Humberto, que infelizmente não resistiu e morreu no local. O SAMU ainda chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram aqui no local, já testaram o óbito da vítima. O Humberto foi atingido com um único tiro na face. Estou aqui com esse casal que mora aqui próximo. Manuel e Dona Margarida, mãe e filho. Manoel, vocês o conheciam, inclusive eu soube que vocês têm uma mercearia e constantemente ele ia lá na mercearia de vocês para comprar uma cervejinha. Boa tarde, Adiós, Flavão. A gente conhecia o rapaz, o rapaz era de boa. A gente não tinha o que falar dele. Eu tenho um barzinho aqui na beira da BR de frente ao cemitério Novo. Então ele chegava lá e dizia, Ô vizinho, ô vizinho, vai, ô vizinho. Eu quero uma cervejinha aí. Aí ele pagava, vê quando ele não tinha dinheiro, e pode levar ele para o senhor acerta. Eu não tinha o que falar dele. Ou seja, o tempo que ele morou aqui, que vocês passaram a conhecê-lo, que ele se tornou também o seu cliente, pelo menos não é do seu conhecimento se ele era envolvido em nada de errado. Não, senhor. Tanto ele como a mulher dele, para mim, eu não tenho o que falar dele. Para mim, é gente boa. De maneira alguma. Manoel, inclusive, a gente está aqui, essa região aqui onde aconteceu este assassinato, fica aqui, ao lado aqui da rodovia, né, que liga a Agrestina, a Altinho, a Jataúba, na verdade, a Ibirajuba, né, cidade de Ibirajuba. Então, é uma região que fica aqui, nas imediações aqui do conhecido cemitério novo, aqui na cidade de Agrestina, né. Então, a vítima, Humberto José da Silva, que tinha 31 anos de idade. A dona Margarida, né, que é a mãe do Manuel. Dona Margarida, a senhora também tinha contato permanente com ele, justamente o fato dele sempre que queria tomar uma cervejinha, ele ia lá no barzinho de vocês. Era meia-noite, uma da madrugada, duas horas. Chegava batendo, mas vocês já sabiam quem era, né? Era. Eu olhava pela câmara, que tem câmara lá. Aí eu conheci ele, quando ele não ia, a esposa dele ia. Aí a gente passava a cervejinha, ele pagava. Pronto, até ontem e meia-meia, ele passou a noite todinho comprando. Meia-noite, duas horas da madrugada, tudo direitinho. Pra mim era uma boa pessoa. O nome dele raro, eu não sabia, mas a gente chamava só pelo vizinho. Porque eu duvido a ver quando ele estava bebendo, quando não estava bebendo. Na vez ele passava lá de frente de casa, eu digo, e aí, eu digo, beleza. Aí vocês se tratavam, e aí vizinho, tudo bem, vizinho? Dessa forma, né? Era raro eu ver ele, sabe? Porque a gente que tem um negociozinho aí na beira de uma BR de altinho, em breve você não pode ir até dez horas da noite, porque é a beira de BR, né? Porque a beira de BR passa gente boa, passa gente ruim, você nunca está livre, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Aí quando a gente ficar aí, até em breve, até umas seis horas, pronto. Seis horas a gente fecha e vai todo mundo dormir. Aí já veio que eu perdi a audição do ouvido, mas só que às vezes quando o baque é muito grande, dá pra me escutar. Chegasse a ouvir o tiro? Eu escutei, só escutei um tiro abafado, sabe? Aí eu pensei que tinha sido uma batida, porque se for uma batida de um carro grande, você dá pra perceber que é uma cipuada. Mas eu digo, rapaz, isso daí não é uma batida não. Aí quando eu olhei pelo Comongol, eu digo, é, o bicho tá pegando por aí. Aí você viu o que quando olhou pelo Comongol? Quando eu olhei pro Comongol, eu só escutei quando gritou, eu escutei o grito que nem o tipo o grito da polícia, né? Da viatura. Digo, não, acho que deve ser o SAMU. Aí quando eu olhei o cabo do SAMU ia descendo por aqui devagarzinho. Eu digo, é, aconteceu alguma coisa. Aí eu peguei e mandei usar pra minha vizinha ali que mora nessa rua, mas já tava todo dormindo. Aí só de manhã que ela foi que ela me falou. Ô, dona Margarida, a senhora chegou a ouvir o disparo? Não. Já tava dormindo? Não, 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 não vi nada, só de manhã. Só soube de manhã? Quando ele disse. Foi. Eu digo, meu Deus, o que foi? Aí quando fui na rua, a gente tava me afastando o meu cartão e a turma disse. Eu digo, mas rapaz, até ele nem sabia que era ele. Eu me sabia já na rua. Mostra o que é bestinho quando eu vi, me mataram o meu vizinho, uma pessoa tão boa. Pois é, gente. Pra mim era uma pessoa boa. O presidente da DEA, a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, né, da Divisão de Homicídios de Caruaru, veio pra cá, acompanhou a perícia que foi realizada pelo IC, colheu o depoimento de alguns vizinhos e tudo que foi colhido pelo pessoal da DEA, né, será repassado para o pessoal da investigação aqui de Agrastina. O delegado, doutor Alberes Cristiane, no caso, o delegado que tá respondendo aqui é doutor Alberes Cristiane Costa, né, que é o delegado que vai presidir a investigação. Então, você sabe de algo, você pode entrar em contato com o Disque Denúncia Agresti através do 8137194545 pra passar qualquer informação pra que o órgão, né, repasse também essas informações pra equipe aqui da delegacia de Agrastina, pra que o pessoal consiga chegar nos autores deste assassinato, repetindo aqui o nome da vítima, Humberto José da Silva, que tinha 31 anos de idade, assassinado aqui na porta de casa, aqui no loteamento Santo Antônio, em Agrastina. Mas, pois não, Mandel, pode falar. Eu faço até um pedido, por favor, vocês que, vocês que verem trabalhar na área da justiça, eu peço até que, pela polícia civil ou a polícia militar, por favor, que quando for a partir da noite, ela dê uma passadazinha aqui, por favor, de frente ao cemitério novo, porque aqui moram muitos cidadãos de bem e é muito perigoso. Aí, é raro a polícia passar por aqui. Aí, se ela passasse por aqui, desse uma passada por aqui, seria melhor pra gente, porque fica muito perigoso pra gente, né. Ok, Mandel, tá dado o recado, né. Pois é. As imagens são de Luiz Henrique, repórtera Adielson Galvão.